eu sou mais verdade mas eu gosto de ver se você não gosta eu gosto de verde você não gosta eu que gosto é o que gosta de azul daquele dia você disse que gosta de azul daquele dia eu disse não disse vai pegar uma caixa eu já fui pegar uma caixa de dinheiro tá legal eu vou pegar uma de metalhadora veio uma metalhadora não tem uma metralhadora a mão ruim ela é só apertar aí antes eu vou pegar minhas armas cara essa vassoura tá muito bugada wester foque a sua sobrou 13 por cento 13 16 agora você já era com a minha bingala é uma régua aqui na minha bingala quero eu vou te só quero quero tá bom então bota aí a caixa está indo embora até eu cagar minha cascaça cadê quando eu contasse já você vai me já começou eu vou te botar toma eita eu vou de moto ei outro me matou não vale foi outro eu mato esse outro peri eu tava achando que eu tenha poder de me matar com a mente o gigante eu tô dando na cara dele mas não tô conseguindo deixa que eu mato ele quero que esse cara vai vai saber ó estou voando eu vou matar você tô vendo a batalha eu vou ajudar esse cara tá pega filho minha bingala toma nessa cara tá me matando desviei toma ai o dia desviado da bala dele como é que ela acertou em mim peraí vou comprar outra arma isso é injustiça né é quero um advogado o advogado sim eu ganho um advogado quero ver se eu peço com você amor ooooh eu quero se eu peço com você amor ooooh você quer morrer? eu quero um advogado mata essa aqui que tá na minha base por favor essa aqui você não tá invadindo a base do deve não você vai se arrepender você vai ver ele tá uma base de eletro quem? ele tá uma base de eletro vai todo mundo tá pegando umas coisas mata tu faz uma barreira logo né tá tudo lento deixa lento tudo lento certeza eia a menina que ainda eu matei a menina é verdade David eu tô lento 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 eu estou lento vamo lento vamo lutar lento vamo lutar lento você não sabe ficar lento então vamo ser lento vamo ser lento WTF vambora espere se eu disse é pra fazer eu tô com que eu só posso chegar até o 15 eu vou liberar uma arma nova eu vou separar a minha mengala alto shuriki WTF alto shuriki Quero biscoito. É Shuriken, é do Wotafunk. É Shuriken. Eu sou o Wotafunk. Sabe quem é o Donetschuriken? Quem? O Wotafunk. Os Lenderman. É o Wotafunk, o Donetschuriken. É o Wotafunk. Eu vou matar com a bingala. Wotabosta. Cadê você, velho? Vamos lá. Vou pegar o Bastão na Gwen. Tem dois igual. Qual é você? Ele ou ele? Ele ou ele? Ele ou ele? Eu ainda tô na minha barra, velho. Não, eu vou ficar dormindo. Vamos pegar o meu Bastão que não é nada. Ué, por que eu não matei ela? Vamos lá, tô chegando aí com o meu Bastão. Então vem que eu tô chegando com a minha motinha. A minha motinha de bestar com você, amor. Oh, 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 oh. Peraí, eu vou pegar só essa caixinha que tá na sua casa. Peguei. Ei. Ah, tá pegado e não aparecendo lá na minha tela. Fala, oh, coisa sem graça. Bora lá, vamos pra guerra? Tô bem lento. Eu tava, você tá andando no meio. Cadê você? Fica pro lado. Como é que aquele cara pegou minha vassoura? Cadê você? Tá na base de um balde? Não. Tô debaixo de um cocô. Ali é. Peraí, eu sei. Peraí. Vou matar essa menina que tá ruim. Essa menina... Matei. Eu matei. Oh! Então recupere vida. Eu matei. Ai, meu Bastão não é nada. Meu Bastão, ai meu Bastão, legal. Eu não recuperei vida, na verdade. Tava recuperando, tá malero. Ó esse cara aqui, eu vou matar ele. Tá com a roupa de mulherzinha. Ô cara, eu vou te matar com o Bastão. Pera, vou tentar matar. Não tô conseguindo matar ele. Tô conseguindo, ele tira a vida. Nossa, ele tem uma portal gun. Eu teleportei, acredita? Nossa. Peraí, por que tu? Peraí, você fica pulando. Sai desse lugar larante. Sai daí. Sai daí. Você anda. Peraí. Quero ter recuperado a vida. Eu vou de moto. Vou da minha motinha. Peraí, você ainda não recuperou, não. Ainda tô ventando a vida verdinha. Ainda quase recuperando. Quero lutar agora. Vamos lá. Vai de motinha, ó. Vai de motinha. Matei. Tô hoje de moto. Matei já. Não me mata não, eu tô aqui, ó. Matei o cara de coca. Ué, você fez o clone nas sombras? Olha eu aqui com você, amor. Ei, por que você tava mais rápido que eu? Agora eu tava dizendo que eu tô. Ah, você só fica fugindo, tchau. Vem, vamos pra guerra. Tô rindo. Vem, que eu vou matar os caras. Vou te ajudar. Eu mato. Matei. 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 Você tá com pouca vida. Você não mata você, tem muita vida? É. Pra você ter muita vida. Pra você ter muita vida, você vai. Vamos lá, vem pro meio. Pera aí. É meu que eu tô com o meu bastãozinho. A minha passourinha. Que serve pra barrer o chão. Eu tô com a minha vilalata, a minha baguela. Cadê você? Vem aqui pro meio. Vamos lá, vem. Tô correndo. Que maluco. Pega sua shuriken. Eu não fui cedo de shuriken. Eu já luto assim. Faz um ano atrás. Vai tentar. Toma, toma. Toma. Ei. Oi. Revanche, revanche. Pera. Enquanto isso, você pode ir pra sua base e melhorar ela. Melhor essa base. Vou matar o cara metalhadora. Matei. Melhor essa a sua base aí. Que eu vou pegar aquele cajado que tem amigos. Vou ter meus amigos, cara. Pra eles verem. Eles vão se vingar na sua cara. Sabe por quê? Porque eles são meus amigos que... Sabe por quê? Os meus amigos são fantásticos. Para. Me dá licença. O cara pegou minha arma. Cinco ou cinquenta? Cinco. Eu odeio quanto é de cinquenta. Eu odeio quanto é de cinquenta. Vamos lutar logo. Vamos lutar. Espero que eu me matou. Vamos lutar. Vamos lutar. Dois, 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 dois. Os caras pegam uma coisa. Cadê esse cara que eu tô na frente da base? Esse, Rosinha. Pera, esse Rosinha. A polícia vai pegar aquela minha vassourinha voadora. Tô brincando no meu taco de beisebol. Taco de beisebol. Taco de beisebol. Ei, não vale. Esse menino pegou uma saco de beisebol. Ai, ai. Tá nesse lado. Quero ver o encastado. Venha aqui vocês. Vocês não servem pra nada. Não quero pegar sua vassoura. Você sabe, né? O quê? Não quero pegar sua vassoura. Você quer pegar minha vassoura? Não, não quero pegar sua vassoura. Por quê? Pegou. Por quê você não quer pegar minha vassoura? Eu quero pegar. Então vai na minha base. Cadê? Sua base é qual? Preta ou clara? É cinza. 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 Do lado do Ferry. Essa aí mesmo que tá cinza. Vai entrar nesse buraco negro pra chegar aí. Tu vai ficar em cima, não. Ferry. Me espere, me espere. Me espere. Ó de novo, vai. Dá um pulo, pulo. Agora sai daí, sai daí. Não deu pra sair tempo. É melhor você dar uma caminhada e vir pra cá. Vem. Vem, dá uma caminhada. Vem pra cá. Eita, peguei dois tecos de beijo. Um, dois. Pega uma braba. Para! Você não pode entrar, não. Desculpa. Vem nessa barra de novo. Vem nessa barra de novo. Vai, venha, venha, venha. Você não adianta a arco, viu? Aqui eu tenho aqui um buraco negro. Você quer uma... Ei, só pega uma vassoura, viu? Tá. Se você pegar as minhas armas, hoje massa. Cara, eu tô tentando pegar o meu cajato que deixa amigo. Mais lá e pé. E a outra... Uma metalhadora. Vamos ganhar? Cadê? Diz lá e pé metralhadora. Você tá com a dinâmica e metralhadora. Não, eu quero roupa. É o meu... Qual o nome disso aí mesmo? A vassoura? É, eu quero minha vassoura. Então vem na porta da barra de novo. Olha, eu tô com bastante beijo, ó, viu? Eita! Eu quero tu tentando pegar. Vem! Obrigado. É... Agora eu posso... Ô, pera! Tá dando um buraco, vem. Eita, já tá ligado. Ai! Ele é fecha! Ai! Fechei! Ok. Tá longe? Tá longe! Não! Não! É o que? Aqui. Adeus! Fique jogando! Fique jogando, baby! Tô entrando, soba... Sobe! Assim! É só apertar aqui, peraí! Aqui. É só que vai. Como foi pra fazer isso? Pra não ficar tão assim? Deixa eu botar, deixa eu botar. Pronto. Termina o vídeo. Gente, termina...